Olá a todos que nos acompanham, as temperaturas seguem baixas em áreas do centro-oeste nesta quarta-feira, principalmente sobre o Mato Grosso do Sul e no sul de Goiás. Na região, o predomínio é de tempo firme com possibilidade de chuva apenas no norte do estado sul-mato-grossense e em todo o estado de Goiás. No sul, as temperaturas são mais baixas em todas as áreas, com possibilidade de ada entre Passo Fundo e centro-sul do Paraná. A incursão de ventos úmidos favorece a chuva em toda a costa do sul. No sudeste, a previsão é de temporais e tem chuva volumosa em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e na costa paulista. Nas demais áreas de São Paulo, a chuva é fraca. Agora, quantas temperaturas seguem baixas? Agora, no nordeste, muita chuva em temporais, em praticamente toda a região. E atenção para os possíveis transtornos causados por essa chuva intensa e ventanias. Tempo firme somente entre o Ceará e o litoral de Pernambuco. No norte, o predomínio é de tempo firme sobre o Acre, Rondônia e também no norte do Amazonas. Por lá, as temperaturas diminuem devido à entrada da massa polar. Nas demais localidades, a chuva é volumosa e em forma de temporais, principalmente no Tocantins e Pará. O Agroclima fica por aqui. Até amanhã!